Muito bem, então, meu nome é Andréa Severo, sou médica dermatologista, tô em Bento já há 15 anos, na realidade eu nasci aqui, né, e voltei, e ia tendo muitos pacientes com câncer de pele, né, aqui na nossa região, uma região que é uma região privilegiada, muito bonita, mas que tem população com a pele mais clara, né, com o olho mais claro, são peles que têm um risco maior de dar câncer de pele, então é muito importante a gente falar sobre o dezembro laranja, sobre cuidados com a pele, como a gente pode prevenir, entender e conhecer a nossa pele. Então eu tenho bastante pacientes, infelizmente, que têm câncer de pele, mas graças a Deus a gente consegue detectar precocemente, na grande maioria dos casos, né, e consegue fazer o tratamento. Quando a gente fala em câncer de pele, a gente tem que entender que tem vários tipos de câncer de pele, o melanoma é o mais agressivo, mas ele corresponde a 3% dos cânceres de pele, ele é uma pinta geralmente escura, né, que muda de cor, então aquelas pessoas que têm muitas pintas, né, é muito importante se examinar, sabe, e conhecer como são as pintas, porque quando elas mudam, a gente procura logo um médico. E claro, hoje em dia a gente sabe que quem tem muitas pintas é importante a gente consultar e fazer um mapeamento. Hoje em dia existe um exame que a gente chama mapeamento digital, que fotografa todas as pintas e o computador, então, né, vai criar lá um algoritmo que a gente vai calcular o risco, né, junto com o examinador, junto com o médico, né, pra ter câncer de pele naquela pinta, então a gente consegue tirar antes, ou então, se a gente fica na dúvida, a gente repete o exame dali uns 6 meses e vê se alguma mudou, se tá diferente, né, então a gente consegue se antecipar e tirar antes que vire, por exemplo, o melanoma, que é o que a gente mais teme. Hoje em dia, né, se tu vai abrir internet, tem um monte de dicas lá de bloqueiras, né, sobre cuidados com a pele, rotina de cuidados e tal, o que é mais importante, o que é o básico? Limpar o rosto, lavar o rosto, né, de manhã e de noite, usar filtro solar. O filtro solar é a medida mais importante pra saúde da pele e que vai impactar tanto o envelhecimento da pele como a prevenção do câncer de pele. Então, o câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil hoje, tá? Então, essas ações da Aurora, né, e da Liga de Combate ao Câncer, né, eu me sinto super honrada como dermatologista sem participar, porque é muito importante conscientizar a população. O caminho mais fácil é o autoconhecimento e é a detecção precoce, né, isso facilita muito o tratamento, mesmo de cânceres de pele mais agressivos como o melanoma.